Para mim, o mais importante na sustentabilidade é que qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente tem que conseguir provocar essa consciência planetária. Então, como é que o homem pode estar no planeta, continuar no planeta, utilizando os recursos de uma forma sustentável? Legenda Adriana Zanotto O eixo principal é a questão da educação, porque a gente precisa de mudança de hábitos, a gente precisa criar hábitos nos pequenininhos para que eles possam estar aqui no planeta de uma forma diferente. Então, o trabalho principal que eu acho que os países têm que desenvolver é na educação, uma educação que possa proporcionar não igualdade, porque as pessoas não são iguais, e não devem ser tratadas de forma igual. Acho que é a equidade. Como é que a gente respeita as diferenças, cria espaço nas escolas para que você entenda o que são essas diferenças. E essa educação, mas uma educação onde o aluno é protagonista, o aluno aprende a descobrir quais são os problemas de verdade, quais são as soluções, e não ele ser formado como sendo um consumidor que vai sem saber o que ele está consumindo. Acho que muitos dos problemas de sustentabilidade que a gente tem hoje no planeta são porque muito desse consumo é feito por impulso, por propaganda às vezes equivocada. Então, você cria um indivíduo ali que ele vai passar a vida inteira dele fazendo coisas sem ter consciência do que está fazendo. Pensando nesse país, o Brasil tem dimensões continentais, e se a gente toma como eixo focal a educação como sendo a bandeira para a transformação, para a gente conseguir ter um país melhor, mas bem posicionado internamente e contribuindo para o planeta, eu acho que a gente precisa pensar assim, olha, neste novo milênio, quais são as tecnologias disponíveis, quais são os conhecimentos científicos e tecnológicos que já existem para que a gente consiga implementar as ações de uma forma mais eficiente. Então, eu até sou dessa área, por exemplo, essa área de tecnologias de comunicação, tecnologias de informação e comunicação, acho que essa área é a área estratégica, eu acho que assim como energia elétrica e água tem que estar disponível na casa das pessoas, o acesso à informação qualificada é um direito das pessoas, em qualquer lugar do planeta. Não significa que ter acesso à informação vai resolver meus problemas. Eu preciso ter esse direito garantido e, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias para que as pessoas possam se apropriar dessas tecnologias de forma a converter essa informação em conhecimento. A gente tem tantas soluções já desenvolvidas, já disponíveis, que podem reduzir pobreza, que podem melhorar a qualidade de vida, e essas informações não estão chegando. Os governos têm que priorizar conhecimento, ele tem que ser disponibilizado, democratizado, então é informação, mas para que se converta em conhecimento você precisa ter estratégias nas escolas para que as pessoas desenvolvam o senso crítico, como é que eu faço boas perguntas, como é que eu vou em busca das respostas e, principalmente, como é que eu identifico quais são meus problemas de verdade, para não pegar simplesmente uma solução de prateleira e achar que aquilo vai resolver. Como é que a gente mostra para o brasileiro, e não só para o brasileiro, mas para outros países que não são tão desenvolvidos, de que a energia inesgotável que a gente precisa para ter sustentabilidade, a gente tem lá dentro das nossas escolas, que são cérebros incríveis, mas que eles precisam ser trabalhados de forma que eles acreditem que eles podem fazer a diferença. Se a gente está querendo ter paz nesse planeta, querendo ter sustentabilidade, passa por essa compreensão de que o mundo não vai ser bom para ninguém se tiver alguém que não está bem dentro dele, não dá para ter um país de primeira categoria e o outro lá embaixo. Eu acho que a gente precisa criar essa consciência de planeta, de identificar quais são as diferenças entre os países, quais são as riquezas, quais são as fraquezas e que a gente consiga trabalhar de uma forma complementar para que todo mundo possa viver bem. Cada indivíduo tem o seu papel de estar cobrando, de ser um consumidor mais consciente, de estar identificando quais são os problemas que estão ali no seu entorno e tentar, dentro das possibilidades. E o potencial humano é infinito. Ontem mesmo, eu estava vendo que acabou de ser defendida uma tese aqui na Universidade de São Paulo por uma estudante de doutorado que ela é tetraplégica e não fala. Então, graças aos avanços tecnológicos, ela foi capaz de escrever a dissertação dela controlando um equipamento que ela controla só pelo queixo. Então, você vê se uma pessoa com tanta dificuldade física é capaz de fazer isso, o que as outras pessoas não são capazes de fazer. Então, as pessoas são diferentes. cada cérebro é um cérebro e a gente precisa de todos eles, mas nessa convergência. O que a gente quer? A gente quer um país melhor, um planeta melhor, um universo melhor. A gente ainda não sabe o que tem por aí afora, mas eu acho que é esse caminho. Cada um é diferente e pode fazer toda a diferença, não só numa escala micro, mas, dependendo das ações que fizer, isso pode ter um impacto muito maior. A gente ainda não sabe o que a gente tem por aí. Legenda Adriana Zanotto